É importante, há uma ligação forte, como vocês sabem, entre aquilo que são os adeptos, os sócios, os simpatizantes do futebol do Porto e a equipa. Foi uma homenagem a um jogador que é extremamente sério, trabalhador, profissional, e que é muito acarinhado pelo grupo de trabalho e pelas pessoas. É aquilo que nós chamamos de um jogador a Porto. E eu fico contente com isso, obviamente que sim. O grupo sabe desta grande empatia que existe com o público, e isso sente-se, é perceptível naquilo que são essas demonstrações, e esta foi mais uma do público para com o jogador.